Abrindo junto com vocês minha comprinha de maquiagem de luxo, hoje teremos Dior, make de milhões. Olha só, pode cair um terremoto, passar 700 aviões e eu vou gravar esse vídeo, porque quando chega uma caixa na minha casa, eu não consigo não abrir. Sabe aquelas blogueiras que ficam assim, ai eu guardei pra mostrar tudo pra vocês, queria ser assim, no meu caso não. Eu mal passei minha maquiagem, a Delena tá virada no Jiraya, mas eu vim aqui mostrar pra vocês. Eu fiz as comprinhas diretamente da loja da Dior Beauty, que é a Dior Online, e ai veio um plastiquinho e essa caixinha de papelão. Por enquanto, temos isso. Ó, vou mostrar a experiência completa do consumidor que compra makes de luxo. Vou abrir aqui junto com vocês. Vai começar a sarra elétrica, um monte de coisa que resolveu aparecer hoje. Olha, aqui tem escrito Dior dentro, aqui tem uma bolsinha de milhões que você põe no fundo da sua escrivaninha, é bem brega mesmo. Eu sou dessas também, eu achei até que seria caixinha. Estou hashtag chateada. Mas olha que bonitinho, olha, lindo, né? Eu queria falar os preços pra vocês. Espera aí que eu vou lá buscar os preços. Dois mil anos depois. Então vamos abrir finalmente, se você é nova por aqui, seja bem-vindo ao meu canal, sou o Edson Cicato. Me acompanha no Instagram, se inscreve no canal. Compartilha com as amigas. Cheiro, ó, sofisticado da Dior. Por que eu comprei direto na Dior e não comprei na Sephora ou Época ou qualquer outra loja online? Porque a Dior vem uma experiência, por exemplo. O pacotinho, tudo bonitinho por dentro. Pelo menos é o que a gente espera, tá? Então foi por isso. Ó, veio até um negócio embaladinho. Olha que lindo. Ai, gente, comprar essas coisas de luxo, vou te falar, tá? Olha só, veio uma sacolinha. Com uma amostrinha. Não sou a melhor pessoa pra amostra. Não curto amostra. Quem quiser, fica de presente. Mas essa sacolinha eu amei. Quando for viajar, colocar joia. Fica lindo. O que mais? Eu não sei o que é compra ou o que é amostra. Porque isso aqui, por exemplo, eu não sei se eu comprei. Mas isso aqui é... Não faço a menor ideia. Uma base? Acho que é uma miniatura de base. Forever 2N. Isso mesmo. Uma miniatura de base. Lá tinha as opções de você escolher o brinde que você queria. Eu lembro que eu escolhi, mas eu não lembrava que era isso. E que ia vir tão pequenininho. Vamos continuar. Essa bolsinha cabe a coisa, hein? O que é isso? Eu não acredito que isso é isso. Sim! Olha só. Comprei esse batom poderoso. Batom Rouge Dior 999 aveludado. Achei a embalagem muito bonita. E vamos ver a cor dele. Cheiro de Dior. Dior tem um cheiro, sério. Nossa, parece ser lindo. Eu comprei ele aveludado de propósito. Eu não quis ele no Glow, porque eu prefiro ter duas opções. Por exemplo, se eu tenho um batom desse aveludado, é muito mais fácil chegar no Glow do que do Glow eu chegar no aveludado. Então, essa é a dica. No lugar de você comprar batom acetinado, você compra o batom aveludado porque você tem dois batons. Batons ou batones? Dois batons. Batons. Sei lá. Porque com Glow você pode construir o acetinado que você tanto sonha. Nossa, ele... Gente, ele é lindo. Ele custou... Vamos ver. Cadê ele? 999. Quem chuta quanto que custou? Meu Deus do céu. Comenta aqui se você compraria ou não. 225 reais. A formulação desse batom é muito boa. É claro que eu estou brincando aqui, né? Tipo, ai, cara e tal. Mas por que as pessoas compram um produto caro? Por status também. Mas também por confiança. Todos esses produtos têm uma formulação muito incrível. Eu sou bem apegada à formulação. Principalmente de coisa que vai na minha pele e coisa que vai na minha boca. Eu tenho bastante lábio, né? Acho que dá pra ver. Inclusive, eu tô com um gloss poderoso. Posso dar a dica lá no meu Instagram. Mas eu tenho bastante lábio e qualquer coisinha resseque. Enfim, gosto de comprar coisas que têm uma boa formulação. Fica aqui, meu filho. Bem-vindo à nossa família. Continuando, temos o quê? Cara, a Fridelena tá causando... Olha, temos isso aqui, que é um lip liner pencil. É um batom de contorno, sabe? Ele veio assim na embalagem. E eu vou abrir pra vocês. Caramba, muita embalagem, né? Olha. Esse batom de contorno custou... Rouge Dior Contour 975 Operat ou Opera, sei lá. R$185,00. Olha como ele é lindo. Aliás, parecia muito bonito na foto. Nossa, gente, mas tipo assim... Difícil de abrir, tá, menina? Olha, ele tem um... Ele é um roxinho. Se vocês quiserem, depois eu testo tudo. Aí, do outro lado, tem um pincelzinho bem firmezinho pra você poder fazer o contorno perfeito do seu lábio. Achei chique. Ele dá pra apontar, né? Obviamente. Muito bonito. A ideia desse lápis, desse contorno da Dior que eu queria trazer é fazer um contorno da boca escuro e, por dentro, só um glózinho, um negócio pra dar aquela coisa de amplitude. Então, foi por isso que eu comprei esse contorno pra fazer esse truque. Fica aqui, meu filho. O que mais, gente? O melhor sempre tá no final. Olha só, veio um monte de negócio assim, ó. Papel. Será que a gente guarda também os papéis? Isso aqui é uma amostrinha da Forever Glow, que é a base de milhões. Eu não entendi nada. Por que que veio essa amostra dessa base de milhões? Se, se eu comprei a base de milhões. Nossa, eu tava louca por essa base há muito tempo. Eu já tinha falado lá no meu Instagram que nenhuma base que eu tava, eu tava, assim, 100% satisfeita porque eu queria comprar uma base de valor agregado e que tivesse uma formulação, assim, perfeita pra minha pele. Eu trabalho com internet, se você não me conhece, se você vai me conhecer agora, porque você vai lá pro Instagram, enfim. Qualquer aplicativo vizinho do vizinho do vizinho pra gente conhecer melhor. Inclusive, eu também quero te conhecer, conhecer os seus gostos. Ah, eu gosto de makes mais baratinhas, mas que tem uma formulação boa. Ah, não, eu só gosto de make baratinha porque eu não tô nem pra formulação. Quando eu era mais nova, eu não tava nem aí. Mas hoje eu tenho 30 anos, então, assim, é tempo de se preocupar com a nossa pele. Então, comenta do que você gosta, o que você quer que eu traga. Se você curte make de luxo, eu posso trazer mais, baratinha, enfim. O que vocês quiserem. É só deixar aqui nos comentários pra eu entender o que vocês querem ver por aqui. Porque eu não sei, eu tô perdida ainda aqui no canal porque eu comecei a falar sobre essas coisas recentemente. Mas, enfim, a formulação dessa base aqui, gente, é surreal. Ela tem muita coisa boa, muita coisa natural, assim, sabe? Tipo, ai, tipo o quê? Eu não sei dar um exemplo de um nome que vocês vão entender. Mas coisas que são retiradas da natureza mesmo. Contida na formulação. E isso é muito legal, muito legal mesmo. Eu não consigo entender nada de francês, mas ela promete várias coisas. Inclusive, que ela é natural, assim, de florais, enfim. Que vai hidratar a pele, duração de 24 horas, pele perfeita, hidratação, concentrado em, não sei o que lá, florais. Que é essa composição que eu falei pra vocês, que eu li há muito tempo, há muito tempo, assim, vai. Há uns três meses. Essa base é nova, assim, da Dior, digamos assim. É o relançamento do relançamento da Forever Dior, que é a base. Vamos abrir, que tem uma obra na minha casa. Daqui a pouco começa a bateção. E a gente, ó, começou. Será que é pra gente não abrir? Essa base, olha que linda! Maravilhosa! De vidro, isso é um perigo, tá? Essa base aqui custou, deixa eu ver, 339. Comenta aqui se você acha que é cara ou barata. Eu acredito que essa base vai ser uma das bases mais caras. Aliás, é a base mais cara que eu tenho. Com toda certeza. Eu tenho um primer que é bem caro, que é um primer com ouro e tal. Também tem uma formulação muito boa. Mas eu acho que ele foi mais barato que essa base. Mas, assim, ela é linda. A minha cor é a 2N. E eu espero que esteja certa. Ela tem fator de proteção 20. E o que que... O que que vocês acham de eu fazer resenha? Se vocês quiserem, não comprem nada sem antes eu testar. Por quê? Não é porque é caro que vai ser bom, não, tá, gente? É claro que a base tem os ativos perfeitos, os ativos florais que vão agir na pele. Mas de nada adianta também só agir na pele e não ter a cobertura que a gente espera. Então, assim, eu sempre explico isso. Nem toda base cara vai ser boa. E nem toda base barata vai ser ruim. Desde que junte o combo das duas coisas. O que eu não gosto pra mim é aquela base que ela só tem cobertura e ela arregaça a minha pele. Então, tem coisas que a gente consegue ver a olho nu e tem coisas que a gente não consegue. Então, os poros gelatados, espinha interna, micro cravinhos, bolinhas. Inclusive, eu testei uma argila esses dias e, cara, foi ontem. Eu tô toda empolada. A argila me empolou inteira e não é de uma marca barata. Então, assim, nem tudo que é caro é bom. O ideal é que vocês acompanhem outras blogueiras que fazem resenhas. Se vocês quiserem, eu faço essa daqui também, é só comentar. Mas, se você tem o poder adquisitivo pra começar a investir em coisas que tem uma formulação que vai ser agradável pra sua pele, eu recomendo sim. Não é pra se endividar, nem pra pensar que, ah, é só essa base presta. Não é isso. Mas, se você puder, quiser investir e usa maquiagem todos os dias, eu acho que ela é perfeita. Agora, a pergunta que fica nesse vídeo é Será que eu acertei a minha cor? O que vocês acham? Comenta aqui pra saber. E se vocês quiserem, eu volto com as resenhas. Um beijo. Tchau!